Embaladas por música eletrônica, as festas clandestinas aconteciam num espaço para eventos. O flagrante mostra várias pessoas reunidas numa chácara na saída para Guapó, descumprindo as medidas sanitárias. Elas se divertiam no gramado ao lado de uma piscina. Quase ninguém usava máscara no momento da chegada dos fiscais. A vigilância sanitária identificou durante o fim de semana dezenas de situações parecidas. Poluição sonora de festas clandestinas marcadas pelos grupos de WhatsApp, principalmente nos finais de semana. Então a fiscalização ambiental tem intensificado o atendimento em parceria com a Guarda Civil e a Polícia Militar no que se diz respeito à poluição sonora. Desde o início da pandemia, denúncias de barulho e perturbação do sossego triplicaram se comparado com o mesmo período do ano passado. Em abril de 2019, foram 420 registros em Goiânia. Em 2020, passou para 1.553 denúncias. Em maio, saltou de 265 para 1.059 denúncias. A denúncia pode chegar para nós através do nosso telefone 161, através das denúncias recebidas neste telefone que a fiscalização tem aí nos finais de semana. Nós trabalhamos 24 horas de segunda a sexta-feira, mas nos finais de semana, onde há o maior número de denúncias, aquelas festas que estão sendo promovidas e canceladas aí pela fiscalização, é fruto de denúncia que nós recebemos através do 61. Festas e eventos clandestinos, além de desrespeitar o isolamento social, coloca em risco a saúde das pessoas nesse momento delicado da pandemia. Quem for pego desrespeitando as regras, pode pagar uma multa no valor mínimo de 5 mil reais. Inclusive, o dono do espaço também pode ser responsabilizado. Agora, um detalhe que chama a atenção é o momento da fiscalização, que na maioria das vezes fica bastante tenso. Um grupo de pessoas que estão perturbando e outros que são os perturbados, isso pode gerar alguma desinteligência, isso causar uma briga generalizada. E daí, outras intrigas que nós já tivemos até morte, inclusive aqui em Goiânia. A Polícia Militar vem dando suporte durante a fiscalização, que ficou menos burocrática para conseguir atender todas as denúncias. Além de prestar o apoio aos fiscais da AMA para que possa lhe constatar a infração administrativa, nós também temos a oportunidade de lavrar o termo circunstancial de ocorrência, do qual a pessoa vai responder perante a justiça sobre essa infração de menor potencial ofensivo. Nós resolvemos o problema no local, sem a necessidade de deslocamento para a delegacia ou outro local, e também, em alguns casos, a apreensão do equipamento de som, e com isso a própria justiça pode estabelecer com maior facilidade no dia da audiência. Obrigado. Obrigado.